Pega dois deles, vamos representar a parada. Não, galera, acho que o rap é uma arma importantíssima nossa aí, né? Eu não canto nada, mas desde pequeno, no sítio cercado, ouvindo, né? Mas eu acho que a gente tem que dar um passo adiante agora. O país vive num momento complicado, entendeu? Onde teve duas manifestações, uma no dia 13, onde era pra apoiar o governo, e uma no dia 15, onde a direita saiu pra rua. A direita é claramente nossos inimigos de classe. Onde o PSDB, o DEM, são todos os partidos da direita, sempre governaram contra a gente, estavam na rua. Onde tem uma galera racista também, homofóbica. Então, a questão é direta. A gente tem que realmente construir um programa, entendeu? E a partir do coletivo Construção, que a gente tá começando a fazer isso aqui em Aralcário, a gente vai estar reunido aí, discutindo o coletivo Construção como uma arma pra periferia, como uma arma pra unir a juventude, porque a gente já cansou de tomar porrada, entendeu? Na Comissão de Constituição e Justiça, lá em Brasília, tá rolando uma ideia de redução da humanidade penal. Só que a nossa palavra de ordem tem que ser outra, entendeu? Redução da desigualdade social, porque ninguém nasce bandido. A gente aprende, infelizmente, ou a gente tem essas oportunidades, entende? Que não é nem oportunidade, né? Isso é funcional do capitalismo, é funcional do sistema, e que esses governos apoiem, entendeu? Tanto o governo de Aralcário, quanto o governo de Curitiba, quanto o governo federal. Nenhum deles nos representa. Porque enquanto a gente vive no capitalismo, que é esse sistema que a gente vive hoje, que é uma barbárie, não vai ter salida nenhuma. Então a questão colocada hoje é a gente construir a nossa arma, a gente construir a nossa alternativa. E o coletivo de construção cada vez mais está se colocando aí como alternativa para a juventude da preferia. Aqui em Aralcário, no Sítio Cercado, a gente vai começar a construir lá com o Antrim, no Pilarzinho, e a gente não quer que as coisas venham de cima. A gente quer discutir coletivamente. É por isso que a gente está aqui, é um coletivo aqui em cima, entendeu? Então a questão direta é essa. Vamos nos unir, entendeu? Vamos construir o coletivo de construção enquanto uma alternativa da preferia, e vamos ficar cada vez mais fortes para discutir esse sistema que acaba diariamente com os nossos irmãos, acaba diariamente com a nossa família, entendeu?